Esta mulher era muito amiga de Josilene. Ela olhava as crianças quando Josi, como era carinhosamente chamada, precisava de ajuda. A mulher foi quem buscou as filhas e irmãs das vítimas na segunda-feira. Ela disse que a casa estava extremamente bagunçada e o mau cheiro era grande. A gente foi e percebeu uma terra, um barro solto lá, bem vermelho. Aí a gente ficou, eu e meu esposo, só que ninguém comentou nada. Aí eu sentei no balcão lá e falei assim, eu vou no banheiro fazer xixi. Aí ele rapidamente falou assim, não, não vai nesse banheiro não, vai lá de dentro do quarto do meu mar da Jússi, porque esse banheiro está horrível. Aí a gente, aí eu fui, eu fui olhando e sempre senti, eu senti aquele cheiro de cemitério, de velório. Aí a... e o quartinho, meu senti estava lá naquele quartinho. Porque eu falei assim, gente, toda vez que a gente chega aqui, esse quarto está com a porta aberta. E por que que agora ele não está? Uma das crianças que estavam na casa tem oito anos e contou à amiga da mãe detalhes do que viu lá dentro. A menina disse que a irmã Larissa, a vítima de dez anos, sofreu muito antes de morrer. E ela disse, titia, só o que ele fez, que ele deixou nós presos durante três dias dentro desse quartinho. Ele deixou nós três dias presos dentro desse quartinho. Aí quando ela começou a falar, a gente já começou arrepiando. Lembrou um pouco, ela falou assim, opa, titia, eu lembrei de mais uma coisa. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela disse assim, titia, um dia, antes da mamãe sumir, da mamãe, o tia Daniel dormiu, mas a Larissa a noite todinha, e nós ficamos no outro quartinho. Eu falei, foi, minha filha? Aí ela foi. Aí nós já conversemos, mas minha sobrinha disse assim, tia, foi foi o Daniel, que deu fim na Larissa e na Jússi. Titia, tem mais alguma coisa? Eu falei, o que foi, minha filha? Ela disse assim, titia. O titia Daniel botou a gente no quartinho de novo, novamente, aí pegou a Larissa, levou lá para o quarto da mamãe, mais dele, chegou lá, trancou a porta do quarto. Diz que quando saiu enrolar de toalha, a toalha estava suja de sangue. Aí ela viu a menina, falou assim, maninha, maninha, me ajuda, socorra. Aí ele falou assim, para de gritar, menina. E a menina já sentia que a mãe estava morta. Meu esposo perguntou assim, o que é que você acha? Que sua mãe, a sua mãe está morta ou está viva? Ela falou assim, titia, na minha cabeça, na minha mente, a minha mãe está viva, mas no meu coração, ela está morta e ela está lá dentro daquele quartinho. A minha mãe e minha irmãzinha, ela falou desse jeito. Eu falei, não, ela está morta, não tem jeito, ela está lá mesmo. Pela versão da criança, a família acredita que Daniel matou Juscelene primeiro, na noite de quinta-feira. E só depois, fez todas as maldades com Larissa e também matou a menina. Os amigos de Juscelene estão revoltados. Eles contam que deram falta dela logo na sexta-feira, quando ela não foi à academia e não respondeu mais as mensagens. Uma amiga até teria ido na casa saber notícias. Foi recebida por Daniel e a história que ele contou não convenceu. Ele abriu o portão, mas não deixou ninguém entrar. Conversou com ela, mas conversava uma coisa, desconversava e conversava outra, tentando maquiar a situação. Então, acabou que a gente ficou mais surpreso ainda, porque uma pessoa que estava com ela o tempo inteiro, desconversando as conversas, e ainda não fez a ocorrência do desaparecimento da Juscelene. Então, ficou muito estranho isso. Era nesta academia, no Jardim Curitiba, que Juscelene treinava. Era uma aluna assídua, vinha nas aulas de musculação, dança funcional. E começou aqui em janeiro, exatamente o mesmo mês que a Daniel disse ao advogado dele, que começou a desconfiar, que a Juscelene tinha um caso com outro homem. Mas a questão era que a Juscelene estava feliz com o momento dela, com o corpo, com a autoestima lá em cima. E isso incomodava o Daniel. Ele trazia e buscava a Juscelene todos os dias aqui na academia. Muitas vezes ficava aqui na porta, com a moto estacionada em cima dela e observando a Juscelene treinar. Esse ciúmes doentio foi sendo alimentado por meses, até Daniel planejar e executar a barbaridade que fez. É revoltante, né? É uma coisa que, tipo, eu acho que, tipo, ninguém tem o direito de fazer isso por ninguém. Então isso, para mim, não é uma pessoa, não é um ser humano. A família de Juscelene é do interior do estado do Pará. O irmão dela e uma prima vieram à Goiânia. Júlio contou que os corpos foram identificados, mas, segundo ele, a família enfrenta dificuldades para a liberação. Infelizmente, ao chegar aqui no IML, por ela ser registrada o nome só do pai dela, e registrada o nome de outra mulher, né, por eu ser irmão só para o pai de mãe, aí ela não foi registrada o nome da minha mãe. Aí os documentos não combateu, aí a liberação não foi permitida, né, e mandaram a gente recorrer para o Ministério Público para poder fazer um documento, para poder estar dando entrada aí na liberação do corpo, né. Infelizmente, essa mulher que ela foi registrada no nome dela, a gente não encontra, o pai dela também. É difícil acesso, entendeu? Aí a gente já vem nessa situação aí, aflito, só querendo resolver, mas ao chegar e ainda encontra uma situação como essa aí, é meio complicado para a gente, sabe. Ele está inconformado com o crime. Arrumando força de onde a gente não tem. Mas a gente vai encarando, vai se mantendo firme, até porque os nossos parentes lá ainda precisam da gente aqui, né, estão contando com a gente para resolver essa situação, né, e a gente tem que estar arrumando força. O dono não tem a ser apoiando um ao outro, né, eu e minha prima, viemos juntos para resolver essa situação e a gente vai resolver. Vocês querem justiça também? Justiça, a gente quer justiça. Qual é o seu sentimento pelo Daniel? Meu sentimento por ele é de nojo, raiva, não perdoa, não perdoa de jeito nenhum o que ele fez, não justifica ele ter feito aquilo com a minha sobrinha e ter feito aquilo com a minha irmã. A gente vai fazer o que for possível, a gente vai dar o sangue, o suor, o que a gente não tem, para a gente ver ele preso e que a justiça seja feita, a gente quer justiça e ele vai pagar pelo que ele fez.